No dia mundial da luta contra a malária, o aumento no número de casos da doença aqui no Amazonas preocupa. Na capital, uma campanha de orientação e prevenção é intensificada. Os detalhes com Alisson Mota. É, já são quase 2.500 casos de malária registrados aqui na capital e cerca de 18.600 em todo o Amazonas. Agora, tudo isso só nos três primeiros meses deste ano. Uma situação realmente preocupante. Hoje pela manhã, a Fundação de Vigilância em Saúde realizou o terceiro seminário referente à malária. Representantes do Ministério da Saúde também participaram do evento e discutiram a situação da doença aqui no Estado e em todo o Brasil. Na realidade, esse aumento já vem desde 2017. Nós tivemos quase 60% de aumento. Persiste ainda no primeiro trimestre deste ano. Vale ressaltar que esse aumento está concentrado em praticamente 14 municípios aqui do Estado, que representam 80% do número de casos e principalmente em alguns municípios da Calha do Alto Rio Negro, como o município de São Gabriel, Santo Isabel e o Maitá. E olha, a Secretaria Municipal de Saúde começou uma campanha na segunda-feira. Hoje pela manhã, os agentes estavam na Feira da Panair, na zona sul da capital. Eles entregaram panfletos informativos sobre a doença e orientaram alguns moradores sobre os riscos da água parada. Essas ações devem acontecer até a sexta-feira e estão sendo feitas em toda a capital. Só lembrando que a malária é transmitida por meio da picada da fêmea do mosquito anofelino. E se você estiver apresentando alguns sintomas, como febre, diarreia, dor de cabeça e calafrios, deve procurar imediatamente a unidade de saúde mais próxima. O tratamento é feito por meio de medicamentos. Eu volto com você. Obrigada, Alisson. A gente continua falando de saúde, porque nos últimos 10 anos, o diagnóstico da hipertensão arterial aumentou mais de 14% em todo o território nacional. A doença que atinge principalmente os idosos agora tem aumentado entre os jovens. Má alimentação, sobrepeso, fumo e sedentarismo estão entre as principais causas. As doenças que mais matam atualmente no mundo são aquelas relacionadas com a má circulação do sangue, como infarto e derrame. Preocupada com isso, essa aposentada se cuida todos os dias. Estou bem demais. Tem que se cuidar, né? Ah, claro. Todo mundo tem que se cuidar, né? Para viver mais. Eu quero viver mais. De acordo com o Ministério da Saúde, a hipertensão arterial está envolvida em 70% dos casos. Por isso, a importância da prevenção desse mal, que atinge aproximadamente 30% da população adulta aqui no Amazonas e mais de 60% das pessoas acima de 60 anos. Mas olha, os casos em jovens têm aumentado. A hipertensão, ela, cada vez mais frequentemente, vem acontecendo em pessoas mais jovens. Vem ocorrendo aumento da prevalência da pressão alta, mesmo em pessoas mais jovens, a partir de 20, 30 anos. Agora, a partir dos 40 anos, para você ter uma ideia, a prevalência, a frequência de hipertensão arterial é cerca de 30% entre as pessoas acima de 40 anos. Mas ela pode ocorrer, inclusive, antes. Entre as principais causas da hipertensão arterial estão o sobrepeso, a obesidade, a má alimentação, muito consumo de sal, o sedentarismo, o tabagismo e, em alguns casos, o fator hereditário. Seu Francisco se preocupa. Eu cuido bem fazendo os exames, cuidando da pressão, eu tomo remédio controlado. Sinto bem, graças a Deus. As pessoas devem procurar sempre aferir a pressão arterial em consultas de rotina e buscar a ajuda de cardiologista, caso o quadro esteja alterado. Procurar, pelo menos uma vez por ano, mesmo no clínico geral, a mulher na sua consulta de rotina com a ginecologista, procurar medir a pressão arterial para se fazer o diagnóstico dessa doença. E, independente do diagnóstico, com ou sem o diagnóstico, manter uma vida saudável, que é para a prevenção desse importante fator de risco. Amanhã, 26 de abril, é o Dia de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. Comemorando essa data, a Sociedade Brasileira de Cardiologia Regional Amazonas realizou hoje, no Parque Municipal do Idoso, uma ação de conscientização à sociedade. E vale dizer que aqui eles estão bem ligados. O Instituto de Pesquisas da Amazônia pode ser extinto nos próximos anos. Os motivos? Falta de recursos e um número cada vez menor de pesquisadores. A dificuldade financeira se agravou nos últimos três anos. Os recursos caíram de 42 para 25 milhões. Corte de quase 40%. O dinheiro seria usado para a manutenção das estruturas que já estão desgastadas e para despesas mensais. Faltam recursos para atividade básica aqui, de segurança, de manutenção da limpeza, de pagamento de energia, luz. Sem falar, é óbvio, na pesquisa que tem cada vez menos recursos. Outra preocupação de quem faz parte da instituição é a descontinuidade das pesquisas aqui na região. A gente tinha um volume razoável de excursões por ano para regiões desconhecidas, para conhecer a biodiversidade amazônica. Então a gente consegue pegar carona nos aviões da FAB e ficar instalado em quartéis do Exército sem custo nenhum. É uma maneira que a gente está usando para driblar a crise. O IMP é considerado o maior instituto de biologia tropical do mundo e atualmente corre o risco de ficar inoperante. O motivo, além da dificuldade financeira, é a redução no quadro de pesquisadores. Nos próximos anos, a tendência é diminuir ainda mais. Isso porque muitos servidores devem se aposentar. Zuanon é pesquisador há 32 anos. Tempo suficiente para desenvolver estudos importantes aqui na região. Escrevemos diversas espécies novas, até famílias novas de peixe recentemente. E isso sempre contribuiu para o melhor conhecimento aqui da região. Nós trabalhamos bastante também com impactos de usinas hidrelétricas sobre a fauna de peixe, sobre os recursos pesqueiros aqui para a região amazônica. E isso também teve uma importância muito grande para a gente entender melhor quais são os efeitos desses diferentes tipos de impactos que os homens têm na região. Já o Márcio é pesquisador de insetos. O estudo mais recente feito nesta área foi em abril deste ano e mostra a importância das abelhas até na produção do Guaraná. E descobriu-se que não, que tem abelhas que contribuem para a produção dos frutos Guaraná e que vão de madrugada no plantio. E a outra coisa que nós chamamos a atenção também é que o agricultor não desmate o que está em volta do Guaraná. Esse plantio em volta, composto por plantas rasteiras, por arbustos, por ervas, ele é muito importante para atrair as abelhas também, que acabam chegando no Guaraná. O acervo científico da região existe há mais de 60 anos e conta com mais de 240 mil pesquisas ao longo da trajetória. A instituição está em processo de escolha de um novo diretor. Até o momento, as autoridades do Estado e o governo federal não se pronunciaram sobre o destino do IMPA. O Jornal em Tempo termina aqui. A gente fica agora com imagens ao vivo da Avenida Torquato Tapajós, uma das mais movimentadas aqui de Manaus. Você vê agora trânsito lento, às 18 horas e 44 minutos. Então, quem está vindo aí, saindo do trabalho para ir para casa e deve passar pela Avenida Torquato Tapajós, é bom esperar um pouquinho aí, porque o trânsito ainda está lento no local. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite para você. A gente volta amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho